Eu rico iria batilhar ali, mas o destino queriaüzikotar E o olhar de minha mãe na porta, eu deixei chorar pra meЬA eSua E o olhar de minha mãe na porta, eu deixei chorar pra me Enc tuna Então meu pai, parece assim quem ele cai defuga como ele é Conhece caracol e ela se engana na pedra que eu ia por um pé Sem palco do meu pai, a esquerda se dá pra jamais sair Ela mesmo é um filho, vai dar meu E esse mundo inteiro é seu, gostei que ela nunca compreendeu O meu motivo de sair de lá, vai dançar E depois que quer subir o vídeo, eu passo pra ninguém voar E o olhar de minha mãe na porta e a esquerda se dá pra jamais sair